Vlad, me diz uma coisa, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa que é importante. Manda. Manda que eu já estou bem faceiro aqui. Literatura, cara. Literatura e estudar. Durante muito tempo eu estudei os livros mercado americano, porque é o que a gente tinha. Sim. E aí eu tive a ingrata, ingrata satisfação de ver que muito que está escrito para o mercado americano não funciona aqui para o Brasil. Não sei se pela liquidez, não sei porque os ativos são diferentes, a dinâmica é diferente, mas eu percebo muito isso. Tu também tem essa sensação de que coisas que são descritas em livros lá fora aqui no Brasil não rolam tão bem? Como é que tu acha que são os livros mais interessantes? Como é que tu tem a tua vivência nisso daí, Vlad, por favor? Bacana. Excelente pergunta, é um assunto que eu sou apaixonado. e, poxa, foi algo que, quando eu comecei, não sei se tu lembra, Stormer, tu e o Lauro, vocês fizeram uma lista de livros que vocês comentavam. Me lembro. Me lembro. E o texto. Isso, é uma lista. Pô, livro tal, não sei o que, livro bacana, fala disso, fala assado. E, cara, eu coloquei um dia, eu vou ler todos esses livros aqui. Não li todos até agora, mas eu tenho aqui no meu computador. Eu quero essa lista, hein? Eu tenho, tá aqui. Eu tenho, inclusive, olha que curiosidade. Eu tenho os chats da época que ele era em texto. Eu tenho salvo aqui no computador. Vários. Do Easy. Easy dos... De 2008, do meio da crise de 2008 ali, bem bacana. Mas vamos lá. Uma coisa que eu aprendi contigo, cara, foi de questionar tudo. Eu acho que o Stormer aí é o cara mais questionador do mundo, né? Lembrando daquele teu DVD lá de 2007, né? O Candles não funcionam, lembram? Sim, 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 sim. Sabe da onde é que eu tirei essa política, cara? Sabe quem é que dizia isso? Ronald Reagan, ele tinha uma frase que dizia o seguinte. Gente, ouça tudo e acredite, mas teste. Acredite, mas teste. E aí tem que ser feito. Cara, excelente. Então, eu tenho muito essa coisa comigo. Então, tudo que eu vejo, eu testo, né? Então, eu não gosto muito de... Por exemplo, a tal da média móvel de 9 lá do Larry... Outra polêmica. Eu tô muito polêmico hoje, é culpa do Vinho. A tal da média móvel de 9 do Larry Williams. Cara, eu não encontrei na porra do livro dele aquele negócio da média móvel de 9. E ficou famoso com... Mas, cara... E ficou famoso... Isso já esclareço, cara. A média móvel de 9 não apresentou no livro dele. Tá, em nenhum livro dele. Não. A média móvel de 9, ele apresentou numa palestra ao vivo que eu estive em Las Vegas no ano de 2003. Ah, tá explicado. Em 2003... Outro nível, né? Em 2003... Eu fiz até mentoria com ele no CRIB. Em 2003, numa expo trader em Las Vegas, me entra o Larry Williams, que eu nunca ouviu falar, fala um monte de coisa, ele senta em cima de uma mesa e fala, Galera, vamos falar uma coisa aqui pra vocês que dá dinheiro pra cacete. Daí falou, média móvel de 9. Daí ele explicou todo o modelo. Assim, ó. Sabe aquele cara... Ele é tão gênio, cara, que ele larga as pérolas e assim como se fosse nada. Então, foi ali que ele... Mas ele nunca escreveu isso num livro, nenhum livro. Não, perfeito. Então, aonde que eu quero chegar? Aqui... Cara, tudo que eu vejo eu tento testar, né? E hoje eu, com o tempo, virei o cara do Excel. Eu não sei programar no Profit, não sei programar no MetaTrader. Cara, o que eu puder me virar no Excel, tudo com regrinha C, aquela coisa simples. Eu sei que tem gente que programa e me chama de maluco. Mas eu testo os negócios. Então, realmente, cara, a maioria das coisas não funciona. Tem que testar, tem que ter bom senso, né? E mesmo estratégias que funcionam, como o FR2, né? Cara, não é em todo papel, né? Você tem que testar, né? Sim. Tem que testar. Tem que testar. E aqui, já aproveito e faço um carinho, que antes ali, tu disse que só discorda de mim, sei o que lá. Não sabe cadeia? Cara, olha que estratégia bacana. O Bizi vai gostar também. Essa estratégia foi, assim, por acaso, óbvio que alguém já deve ter falado dela. Eu batizei de dias em sequência e eu fui obrigado a colocar no meu modelo. Só que tem que testar os papéis que agora acontece. Que é assim, pô, tu vê um papel caindo três, quatro dias seguidos. Três dias seguidos. Quatro dias seguidos. Cinco dias seguidos. Seis dias seguidos. Você testa. Cara, você vai comprar um papel que tá caindo lá cinco, seis dias seguidos, sem sinal de análise técnica nenhum. Mas tu tem um embasamento estatístico pra comprar aquela porra. É muito parecido com... Larry Williams também. Você compra caindo. É. Enfim, compra na... Eu não acredito. Você vende isso mesmo e compra caindo. Não acredito. Enfim, você vai... Ah, é? Então, eu vou matar aqui, ao vivo, colocando aqui a ferramenta de testes pra essa técnica. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Em 2009, a Rico chamou o Alexandre Helder pra vir fazer uma palestra. Eu fui lá. Ele teve a coragem de falar pra mim que Fibonacci só servia pra contar com ele, cara. Eu fiquei muito puto com ele. Olha aí. Vou colocar aqui. O que o Sá não vai mostrar? Eu vou preparando aqui, vocês vão conversando aí. Tá, enfim. Onde eu quero chegar? Que, cara, testa por mais, às vezes, maravilhosa que parece aquela técnica, aquela visualização de mercado. Nem sempre ela é tão interessante assim. E olha como é interessante. E essa é uma crítica que recai sobre a análise técnica clássica. E detalhe, eu sou grafista. Eu gosto de analisar o mercado. Mas eu entendo que essa é uma crítica que recai. Bízi, há de concordar comigo. Muitas vezes o mercado vai lá, faz um... Dá um sinal. Poxa, é compra. Aí, no dia seguinte, o mercado fez um movimento totalmente oposto. Você não vai lá condicionar, fazer uma análise lá pra ajustar aquele novo sinal que o mercado deu? Cara, é muito difícil não fazer isso. E essa é uma crítica frontal. Entendem? Ou seja, o mercado... Tá me criticando, hein? Não. O mercado deu um sinal. No dia seguinte, deu um sinal diferente. Você começa a achar desculpas pra justificar que aquele sinal de ontem, que era maravilhoso, não é mais tão maravilhoso assim. Eu tô pronto aqui. Tô pronto a mostrar. Mostre. Deixa o slide terminar. Não, deixa o slide terminar. Não, não. Era isso, né? Onde que eu quero chegar? Aqui, respondendo a questão do Storm, né? O que eu aprendi com os livros. Cara, testar. Não dá pra acreditar em nada. Não é que as pessoas estão mentindo. O ponto chave é que, cara, são condições de mercado diferentes. A gente tem que ver o que faz sentido, o que não faz. Insights a gente sempre tira, que foi como esse dos dias em sequência ali, né? Que em alguns papéis validados pro backtest faz sentido. Vai, Storm. Essa ferramenta que vocês estão vendo aqui na tela, o Wealth Lab, tá? Eu coloquei aqui uma regra bem simples. Eu vou comprar no fechamento do dia em que o preço estiver caindo três dias consecutivos. Porque caiu três dias consecutivos. Fechou preto, preto, preto. Terceiro dia eu tô comprando. E vou vender o fechamento em que o preço suba três dias consecutivos. Correndo a estratégia em dez anos de Bradesco. A gente tem um resultado positivo. A gente faz, simplesmente acerta, 66% dos três terminam no lucro. A gente tem um drawdown de 9% em toda a história. E esse é o movimento para Bradesco. Vamos ver outros papéis? B3 e C3. B3 e C3. Vamos ver BBS e C3. Vamos ver BOVA11. Vamos ver BRDT3. Vamos olhar... Vamos olhar BT ou W3. Tudo com uma média de 68% de acerto. Vamos ver CC e A3. 69%. Vamos olhar Ciel 3. Ciel. Ciel. Ciel 3. Credo. Olha o Bayer Holt e olha o Modrino. Vamos olhar Coppel. Coppel foi prejuízo. Eu sou cego. Eu não tô enxergando nada. E você falando... Vamos olhar Cezan. E o Bizzy pediu IRBR que é o papel virador. Aqui é Itaúsa. Itaúsa foi bem. Aí tô ali IRBR3. Onde é que tá IRBR3 aqui? Acho que eu nem tenho. Ah, tem. IRBR ficou bem menos que o draw. Aqui o buy and hold. Mas era assim no posto de gatilho. Acertou em 79% dos trades. Ou seja... E aí? Um modelo absolutamente... Absolutamente objetivo. Totalmente objetivo. Só que... E aí tu pode ver... Todos eles pedem pro buy and hold. Como a gente viu ali. Só que tem um detalhe... É, mas o modelo que ganha do buy and hold é muito difícil, né? Só que tem um detalhe, né, cara? O modelo que ganha do buy and hold... O modelo que ganha do buy and hold primeiro é raro. E ganhar do buy and hold não é a nossa meta. Porque a gente não quer correr tanto risco quanto o buy and hold. O buy and hold toma risco brutalmente. Direcional, né? O buy and hold é completamente direcional. Exato. Então não dá. Não dá pra fazer isso. Sem dúvida.